Ainda sobre a economia, o Banco Central divulgou a projeção da inflação para este ano, que deve ficar em 5%. A balança comercial também deve ter um superávit de 70 bilhões de dólares. O Banco Central prevê inflação de 5% neste ano, índice que deve cair para 3,5% em 2022 e 2023. Já o dólar deve operar em torno de R$ 5,70. A projeção para o crescimento do PIB este ano agora está em 3,6%. Segundo o Banco Central, a pandemia tem derrubado este índice que soma todos os bens e serviços produzidos no país. Quando a gente olha dentro do PIB, pelo lado da oferta e da demanda, dá para notar que eles são efeitos relacionados à pandemia, sobretudo. Com a alta dos preços, o Banco Central já havia elevado de 2 para 2,75% a taxa básica de juros, a Selic. Para o governo federal, esse monitoramento sobre os juros, aliado às reformas estruturais e a vacinação contra a Covid-19, deve ajudar no controle dos preços e na retomada do crescimento. Outro fator que pode impactar na economia neste ano é o pagamento do auxílio emergencial. Nós entendemos que a PEC emergencial sim tem componentes de ganhos institucionais em relação à estruturação fiscal, olhando para frente, principalmente quando nós olhamos estados e municípios. Imaginamos que a curva de vacinação vai ter um efeito parecido no Brasil com o que teve em outros lugares que estão mais adiantados na vacinação e, portanto, a economia tem a capacidade de reabrir. A pandemia da Covid-19 pouco prejudicou a balança comercial brasileira, que deve registrar em 2021 saldo positivo de US$ 70 bilhões, valor alavancado pelo bom desempenho do agronegócio.